E olha, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, manteve a bandeira verde para as tarifas de energia no mês de julho, ou seja, sem complemento de cobrança na tarifa. A bandeira verde sinaliza condições favoráveis de geração de energia elétrica e vale para todos os consumidores conectados ao sistema interligado nacional. A bandeira segue nesse patamar desde o dia 16 de abril, quando acabou a vigência da bandeira escassez hídrica.